No Minecraft existe um mod que acrescenta sombra ao jogo, deixando mais bonito, mais realista, enfim, sensacional. E hoje, basicamente, eu irei jogar CSGO com mais duas sombras. Uma maneira um pouco diferente, não é exatamente um mod, enfim. É algo que vocês nunca viram até hoje, um CS com reflexo, um CS com sombras mais realistas, tudo fica mais bonito. As skins, a Mirage, que é o mapa que eu joguei esse competitivo, deixem o like e comentem aí qual mapa vocês querem que eu jogue no próximo episódio dessa possível minissérie jogando CSGO com o mod das sombras. Confia em mim, o jogo tá muito mais legal, tá muito mais bonito. Outros mapas, talvez, a sensação seja melhor ainda, até porque existem vários mods desse tipo. O que exatamente não é um mod, é um programa chamado Agalai, mas o que importa é ser resultado magnífico, então sempre me diz mais um vídeo aqui no canal, que eu acho 1337, Minecraft com shaders, não, CSGO com shaders. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. CXskins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. Use o cupom DOG e ganhe 2% de bônus na hora da venda. CXskins.com.br Ó, Pandorinha, Butterfly, Safuro, tem Sombra, vem aqui ó Paulo, boa, L, Lzinho, Paulinho, barotou, 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 perdeu a chance. Ai, ele tá louco, meu Deus do céu. Tá no mercado, tá no mercado, tá no mercado. Meu pai é barato. Aí ó, pra quem fala que o Paulinho é ruim, rapaziada. Vão tudo se fudar! Dá uma cair, pai. Ó, galera, skin barata, as qualidades gráficas aí, tá ligado? Pra quem não tá ligado, deve tá uma delícia. É mais R$100, velho. É mais desencontro? É porque é stat-track, né? Pode ir pra... Não, não tô me dando nada não, rapaziada. Tô, mano. E eu rushando de alto. Tem mais aqui, velho. Jorou, meu mano. É, confia, meu mano. Aqui tá aqui, ó. Tá aqui, meu irmão. L. Nossa, queimou, hein? Quer drop, Paulo? Quer drop? Ó, pega a K aqui, então. Mano, calma aí. Vamos lá, palácio. Eu tô de alto. Vou fazer aquele lá. Vai um tutorial aí pra vocês, hein, rapaziada. Dá uma marcada aí, guys. Dá uma marcada aí. Deixa eu ver se alguém vai gostar, palácio. Tem molotov? Faz em cima daí. Tabela, tabela. Tabela, tabela, tabela. Eita! Relaxa. Calma. Calma aí que eu vou fazer, ó. Tem smoke ali no ponto branco, rapaziada. Vai, Paulo. Bora que a gente vai pegar esse kick take daquele jeito, mano. Nossa, o cara tá me loucando tudo. Mas pode ficar. Pode ficar. Vai acabar a smoke. Bora sair, vai. Mano, eu tô meio barato. Tá na tela, Paulinho. Posta, Paulo. Tá, o time recaidor. Mentira. Esse cara é idiota, velho. Por aí, velho. No default. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu vou... Eu vou estourar essa liga. Sabe smokear ele? Sabe? Sabe? Smoke é ele lá pra mim, então, que eu vou rushar. Pode smokear, já tem isso. E, galera, aqui, ó. P-47 Gold Erasmus. Ainda mais com esse craft que eu fiz. Quatro naves. Dourados. Peguei o nome. Mas... O crown? Não tem como... Janela, mano. Liga, liga, liga. Tá louco, mano. Peguei janela. Tá na janela. Ele ganha. O plantio tá muito óbvio ali pro Alice. Zero chance. Malco é brabo. Vou a CZ. CZ Esmeralda. Paulo, dá um remboost meio. E aí você me dá um remboost e já crava a janela que eu vou começar a liga, tá ligado? Sacou? Sacou? Vambora, vambora. Crava a janela que tem. Cê é louco, mano. O cara tava no canto da liga. Não acredito nisso. Canto da Juliette. Cê é louco. Não, TK. Ó, rapaziada. Desert Eagle. Um Web Web Power Katowice. Cara, já que cada episódio vai ser num mapa diferente, cada episódio também eu vou montar kits diferentes. É, viu? Salve, Juliette. Eu aceito. Tem CT hoje. Tem liga, tem liga. Vou dar que é outra, Paulinho. Tem CT. Tem CT ainda. É louco. É outro. Paulo, eu tive o dedo do Shift, meu mano. Tá, mano. Tá maluco, o paizão. Nossa, todo mundo... Não, calma. Calma. Tem um CT ainda. CT. O CT. Essa Butterfly fica parecendo uma pedra esmeralda, velho. Não tem como, meu mano. Tá maluco, tá maluco, tá maluco. Tá maluco, velho. Os caras vieram na resenha, mano. Tá, era me desmerecer, pera aí. Tem caixa de fogo. Tá. Alpe, alpe, caixa de fogo. Alpe. É, ruxa meio. Vamos ruxar meio. Você ruxa pela... Ai. É, você ruxa pela liga e eu vou abrir a janela, tá ligado? E, ó, galera. Deia risada. Baioneta rubi. Com a luva Swing Shot. Essa é uma Minimal Wear. Mano, tem... Tem meio, velho. Mano, eu travei, velho. Se a Luiz apagar, é que passou alguém. Passou. Tem aqui janela. Passou de ângulo. Tem um pouquinho, né? Eu também. Sete. Deixa eu e Paulinho ver esse monte. É, vou dar aquele pezinho pra você, tá ligado? Eu sei que você gosta. Tá ligado? Meia, galera. Daqui a pouco se conhece, viu? Nossa, passou de agar. Meu Deus! Meu Deus! Pnei. Agora vou lá de novo, eu vou fazer a mesma jogada, só que agora eu vou fazer direito. Ah, aprendeu o paizão. É. Os caras estavam vindo no chill, mano. Vai, Paulo, repete a minha play. Vou puxar uma alp, mano. Eu não puxei uma alp até agora da minha, né? E, ó, desert hidra. Hidra do deserto. Enfim, chame como quiser. Nada mais é do que eu acho alp mais bonita pra mostrar. Essa série tem a Gangler também, que é bem legal. Enfim, quero a opinião de vocês aí. O que vocês acham? Eu tô gamadão nessa alp. Essa é do sorteio mensal do S.P.O. Net. Então, já uso o cupom do Aguilar. Mas eu vou comprar uma pra mim, cara. Uma com float, tá ligado? Daqueles e... Mano, é isso. Boa, Paulo. Você joga. Você joga, pai. Vai ser bem. Certeza? Por que você acha? Nesse caralho joga muito. Esqueça. Vou lá cá, quer? Eu aceito, aceito. Fica barato aí também. Enfim, pra vocês verem como fica. Né? Pega esse meio e roxão. De alp. Mundo a mole do cacete. O cara não foram uma A, tá ligado? Tem essa tendência aí, ó. Tem lá a alp já. Tem lá a alp já. Menos 54. Vê, vê. Faz o QNG. O QNG. O QNG. Vídeo, hein? Nossa. Irmão. Vamos tentar pegar ele na porta. Você é louco. Ó, galera. Vou passar uma call aqui. Podem confiar. É... Eu e o Paulinho, a gente vai ruxar a liga pro meio, tá ligado? Vai 2B. Ficar um A só. Pode ser? Paulo, vamos começar a liga em manopla. Bang do Wave? Ah, você podia matar só um, né, Paulo? Um só. Matei 2. Ah, tirei esse aqui. Tem 8 paizão. Jogou. Eu ia fazer uma opção colete, rapaziada. Só que eu vou comprar a M4A1S. Que é aquela M4A1S que eu mesmo craftei. A Prince tem 4 adesivos aí da SK Atlanta 17. Enfim, é sensacional. Ô, Paulo. Dá aquele pezinho, ó. Eu e o Paulinho vão beber nessa, hein, guys? Pra lá, Paulo. Dá o pezinho, ó. Pode ir, ó. Aqui, tudo pra lá, mano. Precisa estar muito mais do que explícito. Mas aí, rapaziada. Ela é linda, hein? Convenhamos que ela é maravilhosa, né? Ó, a bomba. Pode esquecer a bomba, meu mano. Vou pegar a Elite Build. Mostrar skins baratas. Vou beber de novo com o Paulinho, hein? Ai, você perdeu o respawn pra fazer isso, meu mano. Sério mesmo? Mas é bom que vai dar o timing, tá ligado? É bom que vai dar o timing. Vou pegar os caras lá. Queimou aqui, hein? Já tem uma boa de perfeita. Calma aí, espera a smoke acabar. Aí você faz. Pode fazer. Põe de vida, meu mano. Nossa! Põe de uma molotope. Paizão. Você é louco. Você nem tá me matando, eu ia do que com o bagulho, meu mano. Sério mesmo, o paisudo. Eu bando uma pra você abrir, ó. Daqui a pouco. Ferrou, mano. É o último round, Paulo. Eu vou na frente. Ah, você não fez essa bang, não, mano. Sério. Você tem kit. Vai direto. Vai direto. Vai direto, meu mano. Esquece. Acabou, 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 rapaziada. Vai direto.